Fala aí galera da Votes, tendo aqui mais um minuto Votes com o professor Sebastião, coordenador da equipe Checkmate, um dos fundadores da equipe, 4 vezes campeão mundial, 8 vezes campeão brasileiro, uma carga aí que não tem nem o que eu ficar falando, o cara é sinistro, o professor aqui vai passar uma posição para a gente e vamos conferir aí, professor, tudo bom? Tudo bem, é um prazer ter vocês aqui, a gente vai estar trabalhando uma posição dentro da guarda 50-50, a guarda 50, onde a gente vai terminar ou raspando ou saindo para as costas. Beleza, vamos conferir a posição aí. Estou por baixo com o meu adversário, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar esse gancho aqui, para entrar mais fácil eu fujo do meu quadril, coloco o ganchinho aqui e volto para dentro dele. Agora eu tenho que ir para as costas, para ir mais fácil com as costas eu troco a minha pegada e começo a pesar a minha perna em cima do braço, segurando a outra calça. Segurei a calça, o meu gancho faz a perna dele subir para eu tirar o meu joelho, manter ele preso aqui. Agora se eu quiser raspar, quiser ir para cima, eu apenas chuto ele e subo, afasto e subo perto dos dois pontos. Se eu quiser sair para as costas, eu fico aqui mesmo, eu só solto a mão e puxo e chuto. Já colocando os meus ganchos, vou fazer um ataque de força. Pronto, eu subo, entrei dentro e dei para as costas. Busquei a perna, tiro, se eu quiser subir, eu subo e subo. Se você quiser ganhar as costas, eu solto a mão e vou na faixa. Trago para mim e estou ganhando as costas. É isso aí galera, para quem gostou da posição aí, como que pode te achar aqui, professor? Onde que é? A academia está situada na rua Santa Catarina, número 33, esquina da República Argentina. Temos treinos a partir das sete da manhã até meia-noite. Então temos vários horários, horários para crianças, horários femininos. Então Jiu Jitsu para todos aí. É isso aí galera, não esqueça, quem gostou da posição, curta o nosso canal, se inscreva na nossa página da VOLTS e não perca as próximas posições que vêm por aí. Valeu professor, brigadão. Obrigado pela oportunidade, ouça. Obrigado por assistir.